Certo, eu mesmo, Lila Azevedo, recomendo o canal Fonte do Bangu Oficial Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Adianta correr, só abrir bem as pernas MC Brizola vai botando na checa MC Brizola vai botando na checa MC Brizola vai botando na checa Vou fudendo na checa, até de manhã Vou fudendo na checa, até de manhã Ela ligou pro meu celular Pedindo carona, pedindo carona Ela ligou pro celular do Carlinhos Pedindo carona, pedindo carona E aí, essa só vai estourar, porque é o Murilo Azevedo que lançou Oi Carlinhos, tá ocupado? Oi Carlinhos, tá ocupado? Oi Carlinhos, tá ocupado? É que eu queria te ver hoje, amor A filé da puta é hoje que o bruto te banha Me enrolou, fez mó gracinha, mas é sempre assim Sabia que um dia ia precisar de mim Mas fala aí, tu quer ir pra onde? Pro colégio ou pro trabalho Minha filha Eu boto pra mamar no carro, eu boto pra mamar no carro Fultar o filé da puta, mamar logo esse caralho Vamos foder dentro do carro Vamos foder dentro do carro Piranha, safada Piranha, safada Chamo o carlinho no whatsapp pra poder entrar na vara Piranha, safada Piranha, safada Chamo o carlinho no whatsapp pra poder entrar na vara O Flavit patrocina o carlinho skit banca Nossa firma é milionário mas tá cheio de piranha É putaria É tudo nóis Se não for nós só o que Olha a troca do menino das picas Só por Deus, hein, peraé